Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna E hoje galera, estamos iniciando a nossa aventura no Brawl Stars, tá galera? Isso mesmo, hoje a gente vai tá galera, trazendo aí bastante vídeos legais pra vocês de Brawl Stars, tá? E essa série galera, vai consistir em a gente jogar o game do começo Isso mesmo, sem gastar nenhum centavo na conta Esse é o meu objetivo, é conseguir ganhar todos os personagens, é fazer o máximo possível que eu conseguir Pegar os passos de batalha, tudo que eu consegui, sem gastar um real nessa conta Então galera, eu espero que de verdade cara, de verdade, que vocês gostem, que vocês apoiem essa iniciativa aqui do canal Porque cara, eu adoro jogar Brawl Stars e atualmente eu tava bem parado, porque eu tava sem motivação E agora galera, eu tenho uma motivação, que é gravar vídeos pra vocês Então galera, por favor, já deixa aquela chuva de like, apoiando o nosso trabalho, incentivando E com certeza vai ter bastante vídeos de Brawl Stars aqui no canal pra vocês, beleza? Como vocês podem ver, eu não ganhei, na verdade eu não fiz nada aqui Apenas joguei o tutorial, que é a primeira partidazinha lá E cara, a gente tá aí com um novo personagem, como vocês podem ver galera, que foi exatamente o nosso personagem Barley Cara, quem não conhece, como... Ah Senna, tu começou o jogo e já tem um novo personagem? Sim galera, eu já comecei porque eu fiz o vínculo aí com a Supercell ID, né? Que é pra poder ganhar aí um personagem, uma skin, que é exatamente essa skin aqui do bruxo galera Que é baseado aí no Clash of Clans, é outro jogo que eu viciei bastante Mas a gente tá aí galera, tá certo? Então tem essa aí E como a gente ganhou a skin, automaticamente a gente ganhou o personagem, tá certo? Eu não vou estar jogando com ele agora, eu vou estar jogando com a nossa principal aqui Deixa eu pegar galera, nossa primeirazinha caixa aqui pra me ver o que é que eu vou ganhar Será que a gente ganhou um personagem aí cara, logo de começo hein galera? Ganha nada gente, o seu amigo Senna não tem sorte pra nada Cara, de ganhar personagem, o teu amigo Senna, ei rapaz, tá complicado E como vocês podem ver galera, eu realmente não peguei nada cara Tem ó, tem a skin dela que bem legal pra gente tá pegando Tem algumas coisas pra comprar, mas a gente só vai comprar se a gente tiver gemas, tá beleza? Ah, deixa eu ver aqui ó, nosso objetivo cara, é ganhar todos esses Brawlers Galera, é interessante que quando eu parei gente, não tinha tantos cara Nem na minha outra conta, que é a minha conta principal, não tenho tantos Brawlers assim Mas se não, você só vai trazer jogo tipo jogando do começo Não galera, eu vou estar trazendo, reagindo aí as melhores jogadas A gente vai estar jogando a minha nova conta, a minha conta atual também E assim por diante, vai ter muito conteúdo, muito bacana aí pra vocês Então, bora começar, bora jogar nossa primeira partida Infelizmente, a gente só tem um modo de batalha né galera Mas é isso daí, a gente tá começando agora Bora ver se o tio Senna aqui ainda é bom cara Na verdade, eu nunca fui bom Mas, a gente tenta né galera Então, bora lá, bora Sai daqui vale Sai, ai, 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 ai Ah, não vai não Eita cara, vacilei gente, vacilei cara Meu Deus Oh cara, tem um personagem aqui que tá parado gente Ah, ai, tu quebrou nossas pernas, meu parceiro aí Ah, ai, tu quebrou as pernas Ora, deixa eu pegar essa gemazinha aqui, beleza Ele se moveu galera, se moveu Enquanto aquele personagem Opa, pera aí cara Pera aí, pera aí Gente, essa personagem aqui Cara, quanto mais a gente Deixa eu matar logo esse cara aqui né galera Quanto mais a gente pega perto Cara, quanto mais perto o tiro for Mais dano ela vai dar né Quem não conhece ela, já vai sabendo aí E cara, você aí galera que não joga Brawl Stars já tem muito tempo Que parou, se desanimou Galera, não pense nisso cara Bora jogar junto Bora aproveitar essa fase nossa aqui do canal Então cara, baixa o jogo aí também E um bora jogar Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante cara Porque o jogo tá cheio de novidade Tem muita coisa Agora sim, não vou mentir pra vocês não galera Sabe o que é que eu tô sentindo falta cara Antigamente galera Tinha um sistema de... Como é o nome? Aqueles do baú pra gente ganhar né A gente ganhava as fichas e tudo mais E cara, eu tô sentindo saudade disso galera Porque no Brawl Stars parece que é menos É menos, como é? É menos caixa né cara Então parece que diminui a nossa probabilidade De aí tá ganhando personagens galera Não sei, pode ser só apenas impressão minha, beleza? Então a gente já tá ganhando aí Nossa primeirinha partida Mas também nessa cena Se você não conseguisse a primeira partida Cara, se enterra Porque não dá pra tu não né cara Dá pra tu não hein Beleza? Show de bola Nossa primeira vitória Vamos embora Beleza Já ganhamos aqui galera Tá faltando bem pouquinho aí Pra gente tá ganhando a nossa querida personagem Que tem um ursozão aí Beleza? É a... Como o nome dela? Anitta, tá certo? Anitta Zona aí Bora podemos melhorar a Shelly Shelly, Shelly Quer dizer, foi mal Desculpa galera Tô um pouco desatualizado aqui dos nomes Mas bora lá Faltava, tá bem pouquinho Deixa eu atualizar também ele galera Gente, bora jogar com ele Bora Bora jogar com ele Bora colocar ele mais forte Deixa eu selecionar ele E um bora simbora Ele é um personagem muito apelão galera Eu adoro jogar com ele Mas ao mesmo tempo Cara, eu acho ele difícil Cara, não vou mentir pra vocês não É bom porque ele é distante né Ele é bom porque ele é bem distantezão aqui ó A gente pode ó Pou Joga aqui ó Joga aqui ó Ninguém vem ó Ninguém vai Haha meu parceiro Que isso hein Opa, ele pegou ainda aqui cara Bora gente Bora, bora, bora Jesus cara Toma, toma, toma Vamos jogar nosso especialzão aqui ó Deixa eu jogar nosso especial aqui ó Peguem todo mundo logo Tô nem aí Vamos lá Pega lá Joga nele aqui também Ainda bem que no começo galera A gente joga com pessoas também do nosso nível né E quando é assim cara É muito mais de burras É ruim é depois galera Que fica muito difícil jogar cara Beleza Deixa, bora pegar Vai, 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 vai Opa Vamos jogar aqui ó Isso Oba Boa galera Fizemos uma boa armadilha hein Sai, sai fora Sai fora cara Eita Opa Pera Tá com raiva Tá colocando a carinha de raiva por que meu parceiro Ora Eita Morri eu não vi cara Eu não vi que eu tava em cima da poça aí Do negócio que ele joga cara Olha gente Isso aqui é interessante cara Antigamente não tinha Quando a gente via onde a gente nasce né cara Marcando aí onde é o respawn Muito legal Não sabia que tinha isso não cara Achei bem interessante Vamos lá Destrói Pegamos aí mais um pouquinho Cara eu queria liberar um Eita meu irmão Agora o negócio ficou sério Deixa eu Vou lá Jogar um bocado de coisa aí E bora sair fora galera A gente tem apenas que correr Bora correr Pra gente poder segurar aqui o máximo possível Beleza Deixa eu ver aqui Opa Vamos lá Joga o nosso especialzão lá Poderoso E eu acho que a gente tá matando Caramba Não sei se esse aqui é bot Ou a gente já tá jogando com a galera Mas Bem Esse aí cara É isso daí A gente já ganhou mais um pouquinho E um bora se bora Porque aí A gente vai tá liberando já O nosso Segundo Terceiro Caso né Personagem Galera E Beleza gente Ganhamos aí Anitta É um personagem simples Tá certo galera É um personagem do caminho dos troféus Porque esse caminho dos troféus Né cara Que muita gente pode ser que não saiba Que é exatamente galera Quanto mais troféus tu vai acumulando ao longo do tempo Mais personagens você vai tá liberando Na minha outra conta Eu já tinha liberado Se eu não me engano Todos aqui do caminho do troféu Tá galera Que logo logo Eu vou tá jogando aí Na minha conta principal A gente vai tá jogando aí Os modos De vocês aí Que se você fez o modo Comenta aqui embaixo Tá certo Tenho certeza que vai ser bem legal A gente tá conferindo o modo de vocês aí E eu acho que o último personagem que vem Cara Não sei se Não Ela não Acho que é o Ah o Stun também Cara Eu acho que eu fiz um vídeo do Stun Se eu fiz um vídeo do Stun Tá aqui o carizão aqui em cima Aparecendo pra vocês Beleza É galera O Stun é o último personagem que a gente libera E cara Olha o tanto Cara Olha o tanto Na minha época A gente não chegava a 40 mil não Cara Era 20 mil Eu acho só Por aí De troféus Que louco Galera É muita coisa Que a gente pode tá jogando Então Bora jogar com ela Cara Com ela é muito boa Porque ela joga o urso Nos peitos dos nossos inimigos Então bora lá Vamos simbora Bora ver o que nós vamos ter aqui de bom Né galera Vamos simbora Bora lá Cara Vamos ver se a gente vai conseguir Agora derrotar Eita Agora Pega a primeira Primeira gema Nossa Eita vai pegar ele Pegou 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 Eita Cara Eita Agora foge galera Foge Caramba Gente Agora o negócio ficou sério Quase que eu morro Deixa eu Tá usando meu poder aqui Boa Boa meu querido É sim gente Bora lá Bora tá Eita cara Pera 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 Joga o poder Joga o especial Vai 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 urso Vai urso Isso meu garoto Bora pegar mais aqui Eita Tá bem ali Beleza Já estamos com outro especial O especial é bom galera Que a gente já vai tá podendo Aí tá utilizando Quando o nosso urso morrer A gente já joga nos peitos dele Vai urso Vai simbora cara Beleza Cara Esse urso aqui Eu tenho certeza galera Que ele foi feito Na verdade ele foi inspirado No personagem também cara Lá do LOL Tá certo Já tá aparecendo ele na tela Bem interessante As semelhanças Eu não sei se realmente é Mas que é igual cara Realmente é Caramba Cara Usei meu urso logo no foguete Beleza Destruímos Tá muito bom Agora eu posso voltar aqui pra trás E só esperar a partida terminar Que legal gente Que legal cara E gente comenta aí cara Qual é o tanto de troféus Que vocês tem nesse game Cara Comenta aí Eu quero saber se você é um pro play Ou se você está começando agora Também Tá certo Então bora simbora Aí gente Quanto mais galera Tem essas classes também Eu posso estar comentando Se você não souber Se eu não sei jogar o jogo Eu posso fazer um vídeo específico Ensinando você A jogar Esse jogo Beleza E cara Pelo jeito A gente completou Uma missão Beleza Muito bom cara Muito bom Deixa eu estar pegando aqui Galera A gente tem umas missões Aqui ó Eita cara É só com 300 troféus Que eu vou estar conseguindo aí Fazer as missões Provavelmente A gente só vai ficar Opa Ganhei mais um novo personagem A nossa personagem rosa galera Ela é um tipo raro Uma personagem Muito apelão Por sinal Eu adoro jogar com ela E vocês vão ver depois aí Como é que a gente vai estar jogando Muito bom gente Muito bom Mesmo cara Que felicidade A gente já pegou ela aí Ah meu parceiro Já estamos aí com bastante Temos quatro personagens Um batizão aí poderoso Vou estar deixando pra jogar ela Num próximo vídeo Sabe por quê? Porque no próximo vídeo Galera Eu vou estar liberando O próximo coisa Que é o de combate E aí a gente vai estar jogando Combate aí com ela Porque cara Combate com ela É muito bom E muito apelão Por sinal hein galera Bora se bora galera Então Bora pegar aqui ó Vamos jogar nossas poção Zona aqui Maravilhosa Bora matar Bora destruir todo mundo Sai fora cara Sai fora Eita cara Esse personagem aqui galera Ele é muito apelão Cara por sinal Esqueci o nome dele É o primo É o primo aqui É muito apelão Por sinal Bora jogar aqui ó Meu Deus do céu Gente se você tem Uma jogada Boa assim Cara Épica que tu fez Tu ficou Caramba Como é que eu fiz isso Vai lá no nosso discord Lá no nosso discord Galera Manda pra gente lá Porque aí galera Eu vou estar juntando Bastante aí Dessas Né Jogadas épicas E vou estar gravando Um vídeo aí pra vocês Tá certo Então Vocês já vão sabendo aí Que pode estar aparecendo Um vídeo de vocês Aí no nosso vídeo Tá certo Beleza Então grava lá cara Quando você for Grava as partidas épicas As jogadas míticas Aí de vocês Que eu tenho certeza Cara Que só tem gente Que se garante Aqui no Brawl Está nesse canal Hein Beleza Destruir Vamos jogar aqui Esse poçãozinho Aqui ó Cara Esse poder é muito bom Cara Olha isso Cara Eita Papou meu kill Velho Ah Não acredito Que o cara Papou meu kill Não Cara Que triste Eita Lá e vem ele Lá e vem ele Com tudo Vamos lá Joga essa poção Aqui Meu Jesus Toma Joga outra poção Cara Não Não Time Não Não Morre Não Time Não Morre Aí vem ele Meu Rapaz Chega Eu suei Galera Chega Eu suei Pensei Aqui Que a gente Não ia Estar conseguindo Caramba Do céu Muito bom Gostei Bora Para a próxima Partida Que eu acho Que a gente Vai estar Conseguindo Avançar Deixa eu ver Se eu consegui Cara Está faltando Beleza Conseguimos Exatamente Galera O novo Combate Novo modo Que é O combate Galera Só que Esse combate Gente Eu só vou Estar trazendo Para vocês No próximo Video Então a gente Vai Mais uma Partida Aqui Para a gente Ver Se a gente Vai Conseguir A mais Uma Partida Vamos Lá Cara Ei Velho Que Massa Cara Começar O jogo Do começo É Muita Aventura É Uma Coisa Que eu Queria Ter Feito Já Faz É Tempo Galera Só Que Eu Estava Sem Motivação Para Começar Tudo Do Começo Mas Gravar Vídeos Para Vocês Sempre É Usuários Novos Galera Que Estar Jogando Novos Jogadores Então Gente Você Já Sabe Então Comenta Também Jogos De Celular Que Vocês Querem Que Eu Traga Aqui No Nosso Canal Beleza Então Vai Comentando Aí Porque Assim Vocês Vão Estar Ajudando O Tio Senna A Trazer Mais Conteúdos Para Vocês E Sai Fora Meu Deus Do Céu Eu Quase Ia Morrendo Galera Jesus Ainda Bem Que Essa Galera Que No Começo Do Jogo Já É De Boas É Tranquilo A gente Ganhar Mas Cara É Gente Quanto Mais A gente Evolui Mais Vai Aparecendo Os Pro Play Ah Não Cara Ah Não Ah Não Ah Meu Deus Céu Jesus Calma 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 E Matar Caramba Velho Quase Que Ele Matar A gente Galera Que Isso Senna Tá Vacilando Não 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 Pensei Que Ele Tereza Matamos Em Todo Mundo E Ganhamos Mais Uma Partida Aí Pra Registrar Que A gente Tá Muito Bem Galera Tá Muito Bem Mesmo Vocês Cara Muito Louco Muito Louco E Galera Vamos Lá Ganhamos 40 Troféuzão Maravilhoso E Bora Ver Se A gente Ganha Mais Maravilhosa Eu Espero De Verdade Que Você Que Tá Assistindo Tenha Gostado Se Você Gostou E Quer Que Eu Continue Trazendo Bastante Conteúdo De Brawl Star Comenta Aqui Embaixo Porque Assim Eu Vou Saber Se Você Realmente Gostou Se Você Quer Que Continue Com Essa Série Beleza Então Deixa O Like Se Poderador Aqui Do Nosso Canal Então Confere Nos Membros Que Eu Tenho Certeza Que Vocês Vão Gostar Então Galera Estou Ficando Por Aqui Um Forte Abraço Um Beijo No Coração E Eu Te Vejo No Próximo Vídeo Galera Fui Tchau Tchau